Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre antiginástica. Me acompanha no slide. Antiginástica? O que é antiginástica e o que ela pode fazer pelo meu corpo? Antiginástica? Nós não estamos falando sobre ginástica? Então, como que nós colocamos esse anti na frente? O que significa? Antes, eu não estou indo contra a ginástica? Como que nós falando sobre ginástica, nós usamos um termo que teoricamente vai contra essa prática de ginástica? É isso que nós vamos ver, então. O que significa? Como que funciona? Como que ela é trabalhada? E será que a antiginástica pode me ajudar a entender melhor o meu próprio corpo e seu funcionamento? Será que através desses exercícios, que estão aqui pontuados na imagem, exercícios que ajudam a perceber diversas formas, diversos músculos do corpo, eu consigo, então, perceber e entender melhor o funcionamento do meu corpo? A antiginástica foi criada na década de 70 por uma fisioterapeuta francesa. Está aqui, então, a imagem dessa fisioterapeuta francesa. E é bem interessante. Ela criou dois livros, ela escreveu dois livros, o corpo tem suas razões e o correio do corpo, tá? E quando ela escreveu esses livros, ela se baseou em experiências pessoais e profissionais, utilizando técnicas ali que ela estava começando a incorporar no trabalho dela. E esses livros foram um relato de todas essas experiências que ela estava acumulando, de como que ela trabalhava. E foi assim que foi surgindo o termo e o método da antiginástica. O que visa, então, esse método? Visa trabalhar o corpo enquanto totalidade, com cada elemento do corpo dependendo do outro. Então, se nós pensarmos nas práticas de ginástica mais comuns, mais conhecidas, nós temos o corpo trabalhado de uma forma fragmentada, segmentada. Ora, eu trabalho braços, ora, eu trabalho pernas, ora, eu trabalho treinamento mais específico para tronco, abdômen, e eu nunca penso no corpo de uma forma total, em sua totalidade. Já nesse método da antiginástica, não. Ele busca reorganizar teu corpo e trabalhar de uma forma ampla, de uma forma total, sem esse trabalho segmentado e fragmentado. Então, ela surge da oposição ao conceito fitness, quando não era importante esculpir o corpo, mas sim resgatar a forma natural do corpo. Então, ela trabalha com esse resgate da forma natural, com o conhecimento dos diversos músculos, com o conhecimento de todo o seu corpo, e ela vai contra as técnicas fitness que buscavam disciplinar, modelar e trabalhar esse corpo. Então, ela busca harmonizar e equilibrar os movimentos, bem como o funcionamento do corpo, principalmente por meio de alongamentos e relaxamentos. Então, se nós visualizarmos pela imagem aqui, nós temos o trabalho desse alongamento, enquanto eu alongo, contraio certas regiões do corpo, eu estou relaxando outras regiões do corpo, e trabalhando de uma forma total, plena, ampla, trazendo diversos benefícios para o organismo dos praticantes. Ela baseia-se no equilíbrio muscular, então, entre a frente e atrás do corpo. Então, eu estou trabalhando técnicas de alongamento ali, que vão ajudar a equilibrar tanto a parte da frente como a parte de trás do corpo. Ao alongar e relaxar, é possível melhorar a ativação dos músculos da cadeia de flexão do corpo. E como essa fisioterapeuta francesa, criadora do método, explica, então, é uma lei fisiológica. Uma vez que se relaxa um lado do corpo, o outro lado se contrai. E dessa forma, trabalhando com contração e relaxamento, eu tenho todos os benefícios proporcionados pela antigenástica. Por que praticar? Trabalha todas as leis do corpo, tá? Anatomia, fisiologia. Trabalha a compreensão do corpo e seu funcionamento, sua capacidade de regeneração. O praticante terá a percepção de descobrir músculos que há tempos já não eram ativados. E o corpo vai se adaptando às novas mudanças. Vários benefícios, então, entre eles, diminuição da dor, melhora de várias partes, como postura, ansiedade, sono, metabolismo e mobilidade, bem-estar pleno, físico e mental, flexibilidade. Eu deixo aqui algumas referências para se vocês tiverem curiosidade. E é isso, então, pessoal. Nesse vídeo, nós falamos sobre a antigenástica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.